Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Falar em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Eu não sei se vocês já ouviram aquele comercial do Mastercard, né? Que é um comercial antigo que dizia, o Alexandre de Moraes puxando o cabelo da cabeça, 10 reais. O Lula tomando cachaça, 30 reais. A Janja dormindo mijada, 50 reais. Ver todos os jornalistas da Globo chorando, não tem preço. Não tem preço, cara, não tem preço. E o pior é que depois que o mestre deles, o pagador de pix, o maldito, o maldiçoado do Lula, ele falou a verdade, porque ele teve que dizer verdade, e disse, olha, não dá pra gente esconder a verdade. Não dá pra gente dizer que não teve uma multidão, porque teve a multidão. Aí como que todos os jornalistas começaram a engolir o choro, engolir o seco, e dizer o que realmente estava acontecendo. O Bolsonaro é muito forte! O zero à esquerda não é zero à esquerda! Cara, jornalista, né? A Tô Com Medo, ela disse que o Bolsonaro era zero à esquerda, e no outro áudio dela, ela diz que o Bolsonaro... Ó, eu não vi nada, não. Não foi minha culpa. Vocês ficaram falando, 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 o Bolsonaro bombou. Não foi minha culpa. Olha só o áudio dela. Só um pedacinho, olha só. As rádios, nós, as rádios, jornais, televisões, jornalistas via redes sociais, a gente ajudou a criar um climão para essa manifestação pró-Bolsonaro. Só se falava nisso, só se escrevia sobre isso, todo mundo dizia, ah, vai flopar, ah, foi arriscado, ah... E a gente foi ajudando a criar o clima para... Você ouviu ela dizendo, a gente dizendo, ah, ia flopar, ah, vai flopar, ah, vai flopar. Ela conversa, cara. A gente dizia que ia flopar, a gente dizendo que não ia dar nada. Ia flopar, ia flopar, ia flopar. Vamos lá, vamos lá. Só um pedacinho mais, segura, segura. A manifestação de ontem, eu cá para nós não ajudei não, porque eu não escrevi nem uma coluna, nem discutia aqui na Rádio Eldorado o ato do Bolsonaro. Eu não, eu não ajudei não, eu fiquei caladinha. Eu falei do zero à esquerda, eu fiquei caladinha. Eu só disse que ele é um zero à esquerda, politicamente era um zero à esquerda, fiquei caladinha, caladinha, caladinha. Eu não queria ver o que eu vi, meu Deus do céu, ai. Previamente, deixei virar um fato político a ser analisado, em vez de ser instrumento de convocação. O fato é o seguinte, foi muita gente, sim, né? Foi um ato político importante e é uma foto que vai deixar... Foi muita gente, sim, foi muito importante, é uma foto. Peraí, mas não foi você mesma que disse que Bolsonaro era um zero à esquerda, politicamente morto? Mas agora foi um ato importante que mostra a força do Bolsonaro? Rapaz, me diz o que está acontecendo com você, minha filha. Por que que de um lado o Bolsonaro é um zero à esquerda? Aí via a multidão, o Bolsonaro transmite força. Olha só, pessoal, e aqui o melhor de todos. Vários jornalistas, vários jornalistas da Globo, simplesmente segurando o choro. Cara, é tão engraçado que a gente precisa mostrar pra você. Vamos lá. Tentando fazer força a todo esse movimento, tentando ver de que maneira a gente vai mostrar no calor das ruas que nós que vencemos. Porque venceram e tudo mais. Só que a base de Jair Bolsonaro, né, Basília Rodrigues, eles são muito potentes em dizerem Olha, vocês não têm a força nas ruas que nós temos. Vocês não têm... São muito potentes os bolsonaristas. Vocês não têm a força que nós temos. Olha, ô Lula, leva suas duas combis com dois lugares vazios na frente e nós levaremos um milhão de pessoas. Lembrando que não preocupa, Lula, porque de acordo com a mídia, o E.O.Wall, a paulista só cabe em 200 mil. Mas, Fábio, e o Guinness record da parada gay? Ah, na paulista, em 2016, foram 3,3 milhões na parada gay. Mas aí a paulista diminuiu e não cabem mais essas pessoas. Só cabem mais pessoas com a parada gay. Por exemplo, na manifestação do Bolsonaro, que estava lotada, só tinha 200 mil porque não cabe mais. Na próxima parada gay, cabem 2 milhões. A avenida paulista aumenta quando é a parada gay e diminui quando é a parada, com qualquer manifestação pró-Bolsonaro ou pró-direita. Vamos lá. ... são capazes de encher a avenida paulista como nós enchemos. E fica essa, vou chamar de polarização urbana, pelas ruas das grandes cidades. E a Basília conta pra gente que os integrantes do PT convocaram pra hoje um manifesto pela internet, em resposta ao ato de domínio. Como seria isso, exatamente? Em resposta ao Bolsonaro, em resposta a um milhão de pessoas na rua, o zero à esquerda, aquele que nós destruímos o bolsonarismo, nós iremos fazer um protesto. Nós vamos pra internet. A live do Lula da menos pessoa que é a minha live. Cara, eu tenho um canal, rapá, pequenininho, 40 mil inscritos. Nosso outro canal de live, 40 mil inscritos. A nossa live dá mais gente do que a live do Lula. Que eles querem fazer uma manifestação na internet. Resposta, Bolsonaro leva um milhão de pessoas na rua. Resposta, a esquerda faz um Twitter. Com hashtag, não gostei. Rapaz, eu não consigo, peraí. Não dá nem pra ser sério, rapaz, porque a gente quer dar notícia. Mas, peraí, peraí, como é que é? A resposta da esquerda. A manifestação na Paulista, não é fazer uma manifestação na Paulista e provar quem é que tem mais povo. Não, é fazer um protesto no Twitter. Hashtag. Ai, meu Deus, rapaz. Essa esquerda brasileira é uma piada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é? Vamos, Mastercard. Uma hashtag, um trend talk. Como é que seria esse movimento na internet? É uma transmissão de vídeo com declarações de pessoas de peso que representam aí algumas das alas do PT, né? Pra contribuir nesse debate anti-anistia. É inegável que a manifestação de Bolsonaro foi gigante no domingo passado. Peraí, como é que é, senhorinha? Como é que é? A manifestação foi o quê? A manifestação foi gigante. Rapaz, 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 é demais. Isso aqui é... Cara, não tem preço. Não tem preço. Todos os jornalistas que diziam que a Fopá, Bolsonaro é zero à esquerda, Bolsonaro não é mais ninguém, que agora acabou, amor, venceu todas elas dizendo que foi gigante, gigante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele jogou uma batata quente no colo da esquerda, né? Do tipo, faz melhor. Alguns... Jogou uma batata quente no colo da esquerda e falou, faz melhor. Aí a esquerda, vou fazer! Vou subir o hashtag. Eu vou subir o hashtag. Porra, mano, não dá, cara. Vamos lá. Aí essa esquerda, vamos lá, esquerda, olha. Os migrantes da esquerda, especialmente os movimentos sociais, chegaram a desenhar a marcação de atos públicos, reunir povo também na Avenida Paulista. Mas com preocupação de que isso virasse um grande tiro no pé, ou seja, numericamente, levar menos pessoas do que Bolsonaro e passar a interpretação ou aquele viés de confirmação de que está vendo, é Bolsonaro que tem mais apoiadores, porque Lula ou a esquerda não conseguiriam encher a Paulista. O medo deles... A gente queria levar a gente à rua, mas vai flupar! Vai flupar! E aí, a gente não vai conseguir encher as duas Kombi? Vai ficar duas Kombi cheias, com dois lugarzinhos vazios na frente, vai ter só motorista, só duas cadeiras vazias. Aí o que acontece? Vão ficar rindo da gente, vão fazer bullying, a direita vai fazer bullying, porque pobrezinha da esquerda não consegue ir para as ruas, não consegue encher nada, não consegue fazer nada. Porque, pessoal, a esquerda, a direita, ela é nova. A direita começou ontem, e a direita tomou as ruas. E a esquerda, que era a única coisa que existia no Brasil, era a esquerda. Não existia a direita. A esquerda ia para as ruas, porque não existia uma direita. Uma vez que a direita ressuscitou, saiu das tocas, a esquerda já era. A esquerda está escondida, não conseguem ir às ruas. A resposta deles é tentar usar o STF para prejudicar a direita, porque eles não têm o que fazer. Vamos lá. Alguns integrantes do partido tiveram uma outra ideia. Bora fazer um manifesto online. Eles lançaram esta campanha nas redes da esquerda, chamando a população para assistir esse manifesto petista hoje à noite pela internet, em que vão falar representantes da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou falando do José Genuíno, ex-presidente da legenda. Rui Falcão também já presidiu o partido. Hoje está aqui na Câmara dos Deputados como deputado federal. Walter Pomar, que tem algumas ideias aí. Em outras palavras, pessoal, nós não temos condições de levar a gente à rua, nós vamos passar a maior vergonha, vai ser vergonhoso, vai estar comprovado que todo mundo já sabe que Bolsonaro é mais popular, então vamos fazer um hashtag e dizer que a gente combateu a direita através de hashtag. Hashtag, nós somos derrotados. Hashtag, temos medo de ir à rua. Hashtag, não temos condições de encher a paulista. Hashtag, hashtag, hashtag. É um absurdo, um absurdo. Mas continua, vamos lá, o absurdo continua. Olha, se a Basília traz para a gente essa apuração e essa explicação de como vai ser essa manifestação hoje à noite, a gente traz com a Juliana o olhar de como é que tem sido essa mudança de interpretação, ou ao menos de posicionamento público, porque publicamente o governo evitou falar sobre o ato. A gente até mostrou aqui ontem, o presidente Lula foi questionado, manteve-se em silêncio, mas não dá para fingir que milhares de pessoas estavam aqui. Inclusive, democraticamente, a gente, enquanto imprensa, tem a obrigação de mostrar para vocês tudo o que acontece. Você não pode fingir que o negócio não aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Existia uma orientação para, de repente, silenciar. Como é que mudou isso, Juliana? Como é que nos bastidores agora tem mudado esse assunto para a base do governo? Na verdade, existia. Existia para ninguém falar nada. Fica todo mundo calado. Fica todo mundo, como se fosse um velório, todo mundo de luto. ninguém fala nada, todo mundo quietinho. Aí, de repente, todo mundo falou. Porque eles viram, cara, que ficou ridículo. Não tem como você dizer que não teve ninguém. As pessoas viram. Então, a multidão está na rua. Como vocês mesmos falaram, foi gigante, gigante. Então, não tem como se calar. Essa é a verdade. O governo continua com essa estratégia, não levanta esse assunto, evita repercussão, precisa tocar o barco, vamos deixar a poeira ali abaixar. Mas, internamente, tem algumas estratégias que estão sendo traçadas porque, sim, há um reconhecimento sobre essa foto que trouxe, então, o ato de Bolsonaro juntando aquelas pessoas todas aqui na Avenida Paulista. Foto. Meu Deus. Cara, como eu falei para você, é priceless. Não tem preço. Ver o pessoazinho da Globo chorar não tem preço. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso. Eu vejo vocês há 15 horas, pessoal. Entra no nosso outro canal. Dá força para a gente. É um canal pequenininho, 40 mil. Uma gente faz live todos os dias às 15 horas. A gente tenta responder suas perguntas, bater um papo. O bicho pega lá, tá? Deus abençoe a todos. Vejo você às 15 horas no nosso outro canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.